Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Reis e eu estou aqui com uma excelente novidade para todos vocês. É o curso à distância da Escola Superior de Advocacia e desta vez permitirá que o aluno acesse de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E o nosso primeiro curso será sobre os novos paradigmas do processo do trabalho, com interatividade em tempo real. Para que você possa se inscrever, basta entrar no site. Eu conto com a presença de todos. Um forte abraço e até lá!